Transmitindo, seu presidente. Boa tarde a todos. Iniciada a transmissão via YouTube e havendo o quórum legal, declaro aberta a 66ª sessão do ano de 2020, realizada por videoconferência. Indago nos meus pais se há alguma observação com relação à ata da sessão anterior, a 65ª. Não havendo observação, eu a declaro aprovada. Passaremos ao julgamento dos feitos constantes da pauta. O item de número 1 é o Recurso Eleitoral nº 82, dígito 53, 2020, alistamento eleitoral do obsílio eleitoral, da relatoria do doutor Rony Clay Alves Moraes, em que é recorrente Antônio Mafra Júnior e também recorrente Ana Maria Moraes da Silva, recorrido o juiz da 23ª Zona Eleitoral. Então, com a palavra... Aliás, é da relatoria do doutor Rony Clay, mas está com vistas para a doutora Ângela. E com a palavra, a doutora Ângela. Senhor presidente, cuida de recurso eleitoral, interposto por Antônio Mafra Júnior e Ana Maria Moraes de Lima, como já anunciado, Recurso Eleitoral, em cujo voto o ilustre relator, juiz Rony Clay Alves Moraes, votou no sentido de não conhecer do recurso em razão de sua intempestividade, citando os fundamentos e pedi vista dos autos para exame tão somente quanto ao marco inicial da contagem do prazo de cinco dias para interposição de recurso. O prazo recursal está previsto para o eleitor, também para os partidos políticos, com lapsos temporais distintos, na resolução 21.538 de 2003, artigo 18. Cito aqui trecho do parágrafo 5º que marca como prazo para publicação os dias 1º e 15 de cada mês ou 1º dia útil seguinte, sendo que esses prazos serão de cinco dias para o eleitor, no caso de indeferimento e dez dias para o partido político em caso de deferimento. Com as devidas vênias ao ilustre juiz relator nesse julgamento, eu adoto um posicionamento diverso no sentido tão somente de considerar publicada a lista no diário no dia 1º do 6 de 2020 e assinalar o início da fluência do prazo recursal a partir de 2º do 6 de 2020. No caso em tela, o recurso foi protocolado pelos recorrentes em 6º do 6 de 2020 e com a interpretação aqui empregada considerado, portanto, tempestivo, pois o encerramento do prazo nessa perspectiva dar-se-ia em 6 de 06 de 2020. E justifico, justifico aqui citando a resolução, artigo 7º, parágrafo 2º, considerando que ao tratar da transferência de domicílio eleitoral, parágrafo 7º, o artigo 7º, parágrafo 2º da lei 6.996 de 82, que dispõe sobre a utilização de processamento eletrônico de dados nos serviços eleitorais, fixa o marco inicial para a fluência do prazo recursal. Parágrafo 2º, as relações a que se refere o caput desse artigo serão fornecidas aos partidos políticos no dia 1º e 15 de cada mês ou no primeiro dia útil seguinte, datas em que começarão a correr os prazos mencionados no parágrafo anterior, ainda que tenham sido exibidas ao alistando antes dessas datas e mesmo que os partidos não as retirem. Verifica-se que a lei determina o início da fluência dos prazos tanto para o eleitor quanto para os partidos políticos, vez que usa o termo no plural, prazos. O legislador não utiliza palavras vãs, portanto está claro que a inclusão no texto legal acima da palavra prazos significa que são prazos dos legitimados, do indeferimento para o eleitor e do deferimento para o partido político. Cito aqui doutrina de Hélio Fasalari, justificando a questão da interpretação, razão pela qual no caso concreto interpretar a norma dando-se maior peso aos partidos políticos, posto que a contagem do prazo em caso de deferimento começaria a partir da publicação das listas, considerando-se os dias 1º e 15º de cada mês, seria conceder um tratamento desigual ao eleitor para recorrer do indeferimento. No meu sentir, esse tratamento desigual entre as partes é a dialética processual, contrariando o que de forma clara veda a Constituição, pois a distinção aqui imposta de forma aleatória e sem plausibilidade jurídica significa, cito aqui, doutrina de Susana Barros, violação ao princípio da igualdade. De modo que esta lógica acabaria por, número um, estabelecer um tratamento desigual, o que não é permitido pela Constituição, e dois, suprimir o direito político-constitucional do eleitor de ter o seu domicílio eleitoral na circunscrição do pleito e possibilitar que este exerça sua cidadania de forma plena. Cito doutrina de José Jairo Gomes, Marcelo Abelha Rodrigues, cito trecho também do ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido de que interpretar a norma de forma a restringir o acesso à cidadania seria o mesmo que, mesmo que de forma reflexa, suprimir os direitos políticos dos recorrentes. Assim entendo, com as devidas vênias ao relator, que a exegese da norma deve ser no sentido de garantir aos recorrentes a participação no processo político-partidário, visto que não há norma inequívoca quanto ao início da fluência do prazo recursal, devendo sua interpretação ser efetivada a fim de resguardar o direito fundamental do exercício do voto. antiexposto nessas circunstâncias com as devidas vênias ao pensamento exposto, ouso abrir a divergência para rejeitar a preliminar e conhecer do recurso. É como o voto, Silêncio. Doutor, Rony Clay, ante a divergência. Senhor presidente, peço vênia à doutora Ângela, mas eu vou manter o meu voto. Por quê? Na realidade, o que fundamentou o meu voto foi o precedente do próprio TRE, aonde diz que o prazo ele começa a fluir com a publicação do diário. Só que no caso, nesse caso aqui, assim como o outro, se eu não me engano, até que foi, acho que o doutor Zé Marcio trouxe aqui na sessão passada, retrasada, nesse período de pandemia, foi estabelecido o título net, quando a pessoa preencheu o título net, ele obrigatoriamente tinha que ter preenchido o seu e-mail, ou seja, ali estar-se ia dando uma nova possibilidade de intimação, então você poderia fazer a intimação tanto pelo e-mail ou pela publicação do diário. Ele não fez, ele não preencheu lá no título net, o campo para a intimação via e-mail, ou seja, então trazendo o precedente do próprio TRE, eu considerei como data da publicação, a fluência do prazo com a data da publicação no diário. Agora, assim, eu também peço vênia, e eu acredito que o legislador, quando a gente lê o paráfro sétimo da lei 6.996, ele fez a opção de estabelecer um prazo tanto para o eleitor quanto para os partidos políticos. E o paráfro segundo, quando ele fala as relações a que se refere o caput, o caput está falando dos partidos políticos, então eu vejo que não há nenhuma ofensa aos princípios da igualdade, tratamento desigual, com relação, nesse caso, de modo a estabelecer prazos diferentes, não. Então, eu mantenho meu voto, senhor presidente. Doutor Marcelo Cordeiro. Senhor presidente, eu estava exatamente com a lei aberta aqui, exatamente o artigo sétimo aqui da lei 6.996, 82, que trata desse assunto, porque essa resolução, ela simplesmente transcreve ipsis literis o que já está previsto na lei. O doutor Rony Clay mencionou sobre o precedente do TRE, então nós estamos com vários precedentes diferentes aqui, então a gente poderia aproveitar a oportunidade para resolver isso. Eu peço vênias ao doutor Rony Clay, vou acompanhar o voto da doutora Ângela, o voto divergente, porque inclusive eu tenho, estou aqui em minhas mãos, o recurso eleitoral 6047-93, foi julgado agora no dia 31 de julho, a recorrente é Ângela, bem-vinda, Marchinho do Amaral, e nesse caso aqui, nesse processo da minha relatoria, julgado agora em julho, o tribunal fixou o entendimento nesse processo nesse processo aqui, o mesmo entendimento que o entendimento da lei 6.996 lá no artigo 7, que fala, olha, o prazo para os partidos é um, para o eleitor recorrer é outro, mas a data de influição do prazo, meu entendimento é o mesmo entendimento da doutora Ângela, que ele começa a fluir nessas datas mencionadas que é no dia primeiro, a parte do dia primeiro ou no dia 15, que é quando as listas ficam, a lei considera que elas estão disponíveis, ou seja, o prazo então, começa no dia 2, então, com esse entendimento e com o entendimento exposado pela doutora Ângela no voto dela e com as devidas vênias ao nobre relator, eu vou acompanhar a divergência. Pelo conhecimento, né? Exatamente, pelo conhecimento do recurso, sem entrar no mérito do recurso, mas é só pelo conhecimento do recurso. Desembargador Marco Minas Boas. O doutor Marcelo Cordeiro está com o acordo em mãos. Vossa Excelência, eu na tela do computador, agora não tem nada mais a mão, a mão digital, aquela mãozinha do mouse. Podia ver como é que foi o meu voto, porque eu me lembro do caso e eu tenho muita preocupação com a questão de direitos fundamentais em relação, principalmente, quando se trata de supressão de direitos. O direito de cidadania é um dos principais direitos do cidadão, por isso que eu tenho defendido que é importante esgotar todos os meios de intimação, de notificação, para que a pessoa exerça os seus direitos antes de tolhê-lo. Desembargador, eu estou com a bordo em mãos e foi por unanimidade, foi unânimo. Então, eu vou seguir o precedente da casa com a data do doutor Coney Clay, não sei se participou desse julgamento, mas pode ser que tenha chegado depois. Não há como a gente mudar os destinos dos julgamentos, as diretrizes, assim, de uma hora para a outra. Então, vou manter a estabilidade jurídica dos precedentes da casa. Eu vou acompanhar a divergência. Doutora Ana Paula. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu vou pedir vênia, o relator, eu vou acompanhar também a divergência. E o doutor José Márcio. Sr. Presidente, com a devida vênia do doutor Coney Clay, eu também examinei aqui com bastante atenção o texto da lei e, de fato, o texto da lei a utilizar esse vocábulo. Os prazos começarão a correr, começarão a correr os prazos mencionados no parágrafo anterior, que é o parágrafo primeiro do artigo sétimo, realmente fala dos dois recursos, tanto o recurso do alistando quanto o recurso do partido político. E, da mesma forma, a resolução, no seu parágrafo quinto do artigo 18, ele fala do despacho que indeferia, caberá recurso que ele postulou e do que o deferia, que poderá recorrer qualquer delegado de partido político. E aí vem também a mesma expressão, o mesmo vocábulo, contado da colocação da respectiva listagem, ou seja, ele trata os dois recursos, estabelece o mesmo marco temporal para a fluência de ambos os recursos, contados da colocação da respectiva listagem à disposição dos partidos. Então, me parece que a compreensão que a doutora Ângela trouxe aqui deve prevalecer. Esse precedente, doutor Marcelo Cordeiro, não sei se nesse nós tivemos a oportunidade de debater mais a fundo, assim, como estamos fazendo agora, né? Não foi debatido, doutor Zé Marcos, só para, assim, ser bastante honesto à corte. Não houve o debate no texto do voto, reconhece a fluição dos prazos nas datas previstas da lei e na resolução, como a vossa excelência está mencionando. Mas não houve esse debate naquela ocasião. É, exato. Eu, nos meus, nos processos parecidos, eu não tive nenhum problema de intempestividade, porque sempre estava adotando a data da intimação por e-mail que o Alistandro tinha requerido, né? Mas me parece que essa compreensão que a doutora Ângela traz esgota bastante o assunto e adapta completamente tanto ao texto legal quanto ao texto da resolução. Então, com a devida venda do doutor Roniclei, eu acompanho a doutora Ângela. Agradeço a participação de todos e proclamo resultado por maioria nos termos do voto da divergência pela rejeição da preliminar e conhecer o recurso. Então, no caso aqui, os autos votaram para o doutor Roniclei para preferir a decisão de mérito. O item de número 2 são os embais de declaração na prestação de contas número 1076 de dígito 24 de 2018. Na relatoria do doutor Roniclei, houve o voto aqui de divergência do desvalor Marco e como houve o empate, eu retirei com vistas e prometo que amanhã eu trarei de manhã ou à tarde, que é até para uma melhor análise. Então, continua com vistas. O item de número 3 é o recurso eleitoral número 40 dígito 4 de 2020. Alistamento eleitoral do domicílio eleitoral. A relatoria da doutora Ângela Rauná, em que é recorrente regiã da Silva e Souza, recorrido o juiz da 23ª zona eleitoral. Ele está com vício para alguém? Ok. A pessoa que conhece o desenvolvimento do recurso, eu estou com medo. Então, com a palavra à eminente relatora. Sr. Presidente, eu peço vênia para ler apenas a emenda. Eu enfrento aqui uma preliminar com o mesmo tema que nós debatemos agora anteriormente, justamente por isso eu pedi vista dos autos, porque eu estava já trazendo esse entendimento nesse caso. Recurso eleitoral, transferência eleitoral, ausência de quitação eleitoral, preliminar, intempestividade rejeitada, mérito, ausência de quitação eleitoral, recurso conhecido e não provido. Então, em preliminar, o recurso foi interposto em 3 de 6 de 2020 e a publicação da decisão de indeferimento ocorreu em 25 de 5 de 2020, sendo prazo recursal de 5 dias, previsto no artigo 18, parágrafo 5º da resolução 21.538 de 2003. Assim, considera-se publicada a lista em 1º do 6 de 2020 e começando a correr o prazo para o recorrente em 2 do 6 de 2020, sendo recurso protocolado em 3 do 6 de 2020, sendo, portanto, tempestivo, preliminar, rejeitada. No mérito, no caso dos autos, ao examinar os argumentos da recorrente e verificando os documentos juntados em sede recursal, pude verificar que resta pendente a prova de quitação eleitoral, o que impossibilita a transferência do seu domicílio eleitoral para o município de Tupirama, razão pela qual a decisão de indeferimento deve ser mantida. Recurso conhecido e não provido. É como voto. Doutor Marcelo Cordeiro. Senhor presidente, acompanha a relatora. Desenvalgador Marco Pelas Boas. Voto com a relatora, senhor presidente. Doutora Ana Paula. Também acompanho. Doutor José Márcio. Acompanho a relatora. E doutor Rony Clay. Voto com a relator, senhor presidente. É um recurso conhecido e improvido por unanimidade. O senhor vota a relatora. O item de número 4 é o recurso eleitoral número 90 de 30 de 2020 para licitamento eleitoral domicílio eleitoral. Da relatoria do doutor Marcelo César Cordeiro. Em que recorrente? Na Ilsa Soares de Souza recorrido o juízo da 23ª Zona Eleitoral. Então, com a palavra o eminente relator. Senhor presidente, esse caso aqui faz parte daquele conjunto de casos que o TRE tem examinado com relação com o domicílio eleitoral. a única questão que está sendo examinada é se consta no processo a prova de vínculo à zona eleitoral ou não. Aqui no caso concreto a recorrente aqui juntou cartão de vacinação e conta de luz em nome de terceiro que não tem qualquer vínculo com prova existente do vínculo da recorrente no município de Bom Jesus do Tocantins. Então, diante disto, eu estou negando provimento ao presente recurso para manter o indeferimento do requerimento de inscrição eleitoral de Nailza Soares de Souza para o município de Bom Jesus do Tocantins. É como voto, Sr. Presidente. Esbarador Marco. Acompanho o relator, Sr. Presidente. Doutora Ana Paula. Acompanho o relator. Doutor José Márcio. Acompanho o relator. Doutor Rony Clay. Relator, Sr. Presidente. E doutora Ângela, Ana. Acompanho o relator, Sr. Presidente. Acompanho a unanimidade, recurso conhecido e provido o seu voto do relator. O item de número 5 são os embargos da declaração do recurso eleitoral número 78 dígito 16 de 2020. Alistamento eleitoral do domicílio eleitoral. A relatoria do doutor José Márcio da Silveira e Silva. Entre a embargante Adriano Sabaini Brunouro. E embargado o acordo número ID 2.525.908. Então, com a palavra eminente relator. Agradeço, Sr. Presidente. Nesse embargo de declaração, o embargante suscita a existência de contradição e omissão no acordo embargado. Qual é o problema? Foi apresentado um documento na época disse que teria vínculos familiares e apresentou uma declaração de uma pessoa mas não comprovou nenhum vínculo familiar com essa pessoa. E agora, no embargo, ele traz um documento demonstrando que essa pessoa seria a certidão de casamento dessa pessoa com o irmão. Então, que ele seria então cunhado dessa pessoa. No entanto, esse comprovante somente veio agora, não é o caso de embargo de declaração, é um documento novo, não é um documento recente, é um documento que ele já poderia ter apresentado. Então, não é o caso de embargo de declaração, não é um caso de contradição nem omissão. Então, nesse sentido, Sr. Presidente, eu estou propondo conhecer e, no mérito, negar provimento. agradeço a sua participação em vossa excelência, Dr. Zé Garcia. E consulta o Dr. Rony Cleia a respeito do seu voto. Acompanho o relator, Sr. Presidente. Doutora Angela Ronato. Acompanho, Sr. Presidente. Dr. Marcelo Cordeiro. Acompanho o relator, presidente. Desbargador Marcos Velas Boas. Voto com o relator, presidente. Doutora Ana Paula. Eu acompanho o relator. Então, embargos conhecidos e improvidos. Unânime. O item de número 6, que é o recurso eleitoral número 288, dígito 27 de 2020, filiação partidária da relatoria da doutora Ana Paula Brantão Brasil, em que é recorrente Aira Rúbia Galdino e recorrido o partido Democratas, comissão provisória de Juarina. Alguma palavra eminente relatora. Obrigada, Sr. Presidente. Eu vou fazer a leitura da emenda, porque como foi já disponibilizado o voto, então ficou nesse sentido. Petição, inclusão de filiado, lista especial, prazo para envio das listas, ultrapassado. Prova da filiação e condição de elegibilidade que deve ser analisada no processo de registro de candidatura. Um, o simples fato do nome da recorrente não constar da listagem oficial de filiados não é, perempitoriamente, uma prova de não filiação partidária, conforme prevê resolução do TSE 23, 596 de 2019, no parágrafo único do artigo 20, que assim diz, a omissão do nome do filiado na última relação entregue à justiça eleitoral ou mero registro de sua desfiliação perante o órgão partidário não descaracteriza filiação partidária, fecho aspas. Assim, o cumprimento do requisito da filiação partidária não depende exclusivamente do registro no sistema filia, conforme a súmula 20 do TSE. 2. Compulsando os autos, constato que a recorrente ingressou com o pedido de inclusão de seu nome em lista especial em 4 de agosto de 2020, tendo, portanto, excedido o prazo estabelecido pela legislação em vigor, pois o cartório eleitoral somente estava autorizado a processar a lista especial até o dia 19 de junho de 2020, conforme portaria do TSE, número 357 de 2020. 3. Ora, tendo sido o requerimento formulado após o prazo estabelecido na aludida portaria, inviável o acolhimento da pretensão relativa à inclusão na lista de filiados. senhor presidente, senhor presidente, então, o meu voto é no sentido de, eu estou acolhendo o parecer ministerial, estou conhecendo o recurso e negando o provimento. E, no caso aqui, senhor presidente, só a título de mais algumas informações, o recorrente, ele somente apresentou uma ficha de filiação partidária, produzindo uma prova unilateral e também não demonstrando a fé do partido. Então, eu vou nesse sentido. É, negando o provimento, né? Doutor José Márcio? Eu acompanho, voto a relator, senhor presidente. Doutor Anne Cley? Acompanho a relator, senhor presidente. Doutora Angela Raoná? Voto para a relator, senhor presidente. Doutor Marcelo Cordeiro? Acompanho a relator, presidente. E o desembargador Marco Vilas Boas? No caso, está negando o provimento ao recurso da preleitura que pediu a filiação. Isso. Está pedindo a inclusão na lista que encaminha a relação de filiados, não é? Isso. Ela está considerando que essa é uma questão para ser decidida no momento do pedido de registro de candidatura. Isso. Isso, desembargador. Mas a... Porque o pedido foi... extemporâneo, né? Já tinha passado do prazo para a inclusão nessa lista especial. Então, de qualquer forma, ele pode ser analisado esse pedido de filiação quando registra a candidatura. Eu vou pedir vista do processo, senhor presidente, só para tirar uma dúvida. Perfeito. Para me trazer na próxima sessão. Então, bispo, desembargador Marco Vilas Boas. Passaríamos a próxima... É o item de número 7. É o processo número 263, dígito 26 de 2020. Requisição de servidor. Origem, a quinta zona eleitoral com base em Miracema, do Tocantins. É... Interessado, juiz da quinta zona eleitoral e também a servidora Taina... Taina... Taina Soares dos Santos. É... Pode ser Tainá, né? É... Pode ser Tainá. Obrigado, Tainá. Quem tem um acento algum de Tainá... Tainá... Soares dos Santos. Você é um nome indígena? É... 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 O processo meu administrativo foi agora à tarde. Essa é a questão de... Presidente... Tá, vamos... Vamos deixar, então, para amanhã? Perfeito. Tá? Então, fica retirado o julgamento. O item de número 8... De fato, eu não vi. Se o gabinete me passou, eu não olhei. É... O processo número 270, dígito 18 de 2020. Designação de juiz eleitoral. É... Na relatividade da doutora Ana Paula Brandão Brasil, em que é interessado Tribunal Regional Eleitoral e também aqui, no caso, o município de Palmas, origem de Palmas. Então, com a palavra, a menina de relatório. Obrigada, senhor presidente. É... Senhor presidente, houve uma movimentação na carreira, então, houve a necessidade de adequação da titularidade, né? Do juiz das zonas eleitorais. Aqui, no caso, o doutor Gerson, ele era titular da primeira vara civil de Itaguatinga, onde exercia a função de juiz eleitoral e aí ele foi promovido para a segunda criminal de Gurupi. Então, o meu voto foi no sentido, com relação ao doutor Gerson, meu voto de revogar essa portaria, porque ele já foi promovido para a segunda criminal de Gurupi. Então, já não exerce mais a função de juiz eleitoral na primeira vara civil de Itaguatinga. O doutor João Alberto Mendes, ele era titular da comarca de primeira entrância de Itacajá e foi promovido para a vara civil da comarca de Dianópolis. Então, que é a 25ª zona, o meu voto foi no sentido de nomeá-lo como juiz substituto eleitoral da comarca de Dianópolis, porque lá nós já temos o doutor Baldur Rocha, que é o juiz eleitoral de Dianópolis, o titular. E o doutor Kilber, como ele já responde pela comarca de Itacajá, o meu voto foi no sentido de nomeá-lo como juiz eleitoral dessa referida comarca, porque ela só tem composto somente por um juiz, é a vara única. Então, o meu voto ficou no sentido de designar para exercer a função de juiz eleitoral da 33ª zona eleitoral sediada em Itacajá, o magistrado Kilber Correia Lopes e para exercer a função de juiz substituto da 25ª zona eleitoral sediada em Dianópolis, o magistrado João Alberto Mendes Bezerra Júnior, ambos com o marco inicial em 14 de setembro de 2020, e revogar a designação de Gerson Fernandes Azevedo da função de juiz eleitoral substituto da 17ª zona eleitoral nesses termos. A questão da data, do início, do marco inicial, nós temos aqui uma decisão até da nossa própria corte, onde foi o relator doutor Rubem Ribeiro, uma sessão de 29 de maio de 2020, que decidiu que nos casos de designação de juízes em razão de movimentações por aposentadoria e promoção, há de se considerar ocorrência de novo marco temporal, início de novo biene para os juízes designados, tendo por referência a data do julgamento que designou os magistrados para a função eleitoral. Esse é meu voto, eu perguntei. Doutora Ana Paula, só uma... O doutor Gerson, salvo engano, ele é titular de Itaguatinga, não é isso? Isso, primeira vara cível de Itaguatinga. Mas, ele estava respondendo por Dianópolis? Não, ele foi... Não, estava não. Não, que eu saiba, não, presidente. O que eu tenho aqui, que era titular da primeira vara cível, de Itaguatinga e foi promovido para a segunda criminal de Gurupi. Então, por isso que meu voto foi no sentido de revogar essa portaria. Sim. É que aí, me parece que ficou sem ninguém designado para Itaguatinga, né? Itaguatinga, é. É, mas aqui não tem nenhum pedido nesse sentido, não. Ana Paula, e a questão do João Alberto, ele ficou como substituto? Foi, substituto do doutor Baldur, porque o doutor Baldur Rocha já é como, já é titular de lá. E o João está em Dianópolis? Não, ele ficou como juiz substituto eleitoral de Dianópolis. Ah, ele foi promovido para Dianópolis. Para Dianópolis. Ah, ficou como substituto, juiz substituto do doutor Baldur. porque o doutor Jossi, o doutor Jossi, ele está no tribunal, né? E quem que é o substituto automático de Itaguatinga ou quem está respondendo por lá? Não sei. Não tem essa informação aqui. O único que restou lá parece que é o doutor Iliquitrando, doutor Soares. Que aposentou também, né, senhor? Aposentou ontem. Aposentou. Aposentou sexta-feira, é ontem. Eu vou verificar isso depois. Tudo bem. Eu vou colher os votos, então. Doutor José Márcio. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Doutor Rony Clay. Acompanhe, senhor presidente. Doutora Ângela. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Doutor Marcelo. Acompanhe, senhor presidente. Desembarador Marco. Acompanhe. Então, nos termos do voto relator, por unanimidade, fica designado o doutor Kilber para a zona eleitoral de Itacajá e o doutor João Alberto como juiz substituto eleitoral da zona eleitoral de Dianópolis. Não é isso? Unânime. Então, o doutor Soares aposentou-se. O item de número 10, 9, é o processo administrativo número 277, dígito 10, 2020, renovação de requisição de servidor, também da relatoria da doutora Ana Paula, em que é interessado o juízo da primeira zona eleitoral e também a servidora Ivanilde Barbosa dos Santos. Então, com a palavra, eminente relatora. Obrigada, senhor presidente. O meu voto foi no sentido de deferir a prorrogação da servidora Ivanilde Barbosa dos Santos pelo prazo de um ano apontar de 16 de novembro de 2020 com ônus para o órgão de origem para continuar prestando serviço junto ao cartório da primeira zona eleitoral com sede araguaína. É a primeira requisição das quatro possíveis. O pedido está em consonância com os atos formativos que disciplinam a matéria. Então, é meu voto nesse sentido, senhor presidente. Corrogação. Perfeito. Doutor José Márcio? Voto com a relatora, senhor presidente. Doutor Rony Clayton? Acompanhe a relator, senhor presidente. Doutora Ângela? Com a relatora, senhor presidente. Doutor Marcelo Cordeiro? Com a relatora, presidente. E o desembargador Marco Vilas Boas? Com a relatora. Então, por unanimidade, fica deferida a prorrogação da servidora Ivanilde Barbosa dos Santos pelo período de um ano, a partir de 1º de novembro de 2020, com ônus para o órgão de origem. O item de número 10 que é o processo administrativo número 279 de 2020. Afastamento de magistrados. É da relatora do doutor Marcelo César Cordeiro, em que é interessado o juiz substituto doutor Márcio Gonçalves Moreira e também o Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Então, com a palavra, o eminente relator. Sr. Presidente, conforme já pregoado por Vossa Excelência, trata-se do pedido de afastamento temporário do juiz substituto doutor Márcio Gonçalves Moreira. Eu estou, nesse caso, aqui, acompanhando o parecer do Ministério Público Eleitoral e estou deferindo, votando pelo deferimento do afastamento temporário do juiz substituto classe jurista Márcio Gonçalves Moreira das funções das suas funções nesse TRE contados da publicação do acordo até o dia 1º de março de 2021 sem a prorrogação do BN. É como voto, Sr. Presidente. Perfeito. O desembargador Márcio Lasboas. Bom, ele justifica aí o... Desembargador, o pedido dele é que ele advoga para alguns municípios embora ele fala no requerimento dele que ele não está advogando na área eleitoral, mas há alguns pedidos de interesse do município que ele precisa de fazer na zona eleitoral. Então, para preservar... Isso. Essa é a justificativa. Acompanho a sua excelência. Doutora Ana Paula. Também acompanho. Doutor José Márcio. Acompanho, Sr. Presidente. Doutor Rony Clay. Falta o relator, Sr. Presidente. E doutora Ângela. Acompanho o relator. Então, por unanimidade, fica autorizado o afastamento temporário do juiz substituto classe jurista, doutor Márcio Gonçalves Mureira, das funções de membro desse Tribunal Regional Eleitoral, contado da publicação do acordo até o dia 1º de março de 2021, sem prorrogação do biene. O NAMI. Sr. Presidente, eu só tenho uma dúvida aí, porque se é caso de impedimento ou suspensão, eu penso que suspende, sim. e prorroga o biene. Não sei se deveríamos entrar nesse mérito aí. Mas foi bem alinhavado tanto no voto do mediador, quanto no parecer ministerial, que é daqueles casos de parentesco, que ele não tem. O outro fala, que é o seguinte, é que ele não alegou nem suspeição e nem impedimento. A alegação dele aqui, desembargador, foi no sentido de preservar o tribunal. Então, nesse caso especificamente dele, da advocacia, não há uma previsão, por isso, que ele, que tanto o Ministério Público Eleitoral quanto o meu voto, não está prorrogando o biene dele, por não ter uma previsão específica nessa altura já ocorreram as convenções partidárias. Elas estão, mas a campanha eleitoral propriamente dito vai começar ainda. Ele alega do requerimento dele? Sim, mas precisa de fazer parte? Por exemplo, advoga, para o município que o prefeito é candidato à reeleição, acho que está caracterizado o motivo de suspeição e endossa as suas alegações. Se a corte entender dessa forma, eu não tenho dificuldade em refluir, acho que até assim. Eu acho que nós podemos analisar essa questão posteriormente, não entrar nesse mérito agora, porque nós ainda não temos noção do que de fato está acontecendo, e mesmo pode esclarecer isso depois. É, oi, então, presidente, não fazer igual. Eu queria hipoteticamente essa situação e agora temos um caso concreto que possa... O devagador, eu vou fazer igual o seu sujeito de vez em quando. Alguém poderia pedir vista nesse caso e analisar e trazer uma posição amanhã? Porque se tiver uma posição contrária, eu posso refluir do meu voto. Não tem problema. Eu peço vista, então. Então, vista para o devagador o senhor Marco pelas boas. Obrigado. Parece que ele, como advogado do município, ele apenas pode acompanhar alguma convenção a pedido do prefeito, né? E, dada a dificuldade econômica que se avizinha, a pessoa não está podendo abrir mão das assessoristas que presta. Ele alegra que, inclusive, isso, que o juiz substituto, quer dizer, não participa dos julgamentos, de regra geral, quer dizer, nem injetou no recerto. Então, tudo bem. Então, eu consigo não participar, mas... O Parque é um excelente juiz da classe do jurista, né? E dos que estão aqui. Eu conheço bem, estudioso, competente, sério. É verdade. O cara está a gente... É adorado, né? Sempre pronto. Perdeu o juízo e ele já foi, acho que ele já foi reconduzido nesse cargo de subter. É, já foi reconduzido, ele está no segundo o BN dele. É. Está certo. Tudo bem. Então, vice-presidentador Marco, vidas boas, e consulta, meus parques, se há mais alguma questão a ser tratada nessa sessão. Então, nada mais havendo a se tratar, declaro encerrada a presença de sessão, convocando-os para a sessão das 10 horas de amanhã, que também será realizada por videoconferência. que todos tenham uma boa noite, agradeço a todos e ao nosso intérprete Everton e até amanhã, se Deus quiser. Até mais. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. E aí, o BN dele, 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 o BN dele,